E o governador Renato Casagrande cumpriu a agenda no sul do estado nesta terça-feira. Vamos pra lá pra saber os detalhes com Samuel Defraga. Oi Cláudio, olha é isso mesmo, hein? Casagrande esteve no lançamento da pedra fundamental da primeira indústria a ser instalada no novo polo industrial em Mimoso do Sul. Logo após o pouso, Renato Casagrande fez um passeio de reconhecimento do local juntamente com autoridades onde a empresa será implantada. A indústria, com sedes em estados do sudeste e do sul do país, será a primeira a ser instalada no novo polo de Mimoso do Sul, às margens da BR-101, que conta com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com a Prefeitura Municipal. No passado o governo comprou essa área, essa área não teve a utilidade para a qual foi adquirida e nós agora então começamos a montar um polo empresarial aqui. A primeira empresa é a Sampaio, uma empresa que vai fazer um investimento aqui de 120 milhões de reais, vai gerar aqui 600 empregos, vai adquirir produtos como já adquire da ArcelorMittal, bobinas de aço e vai processar essa bobina de aço aqui neste local. A gente é o único coligado da ArcelorMittal que eles não são sócios. E a gente tem uma parceria muito grande lá na nossa indústria em Santa Catarina, eles têm uma filial dentro da nossa empresa. E aqui também a hora que a gente montar e começar a trabalhar, eles vão montar uma filial junto aqui, que vai ser muito bom para a região toda. Então assim, a recepção do estado, eu já falei isso para todo mundo, para os meus amigos que têm empresa, que é impressionante. O evento contou com a presença do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o seu da ArcelorMittal, Jorge Oliveira, Fernando Saliba, diretor da EDP, além de outras autoridades e empresários locais. A indústria de aço tem mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro e os investimentos aqui são na casa dos 120 milhões de reais na região, que vão beneficiar e muito a cidade de Mimoso do Sul, gerando emprego e renda. Segundo o diretor da empresa, foram dois anos de estudos. O projeto foi aprovado em 2023, com a expectativa de gerar empregos diretos e indiretos. Inicialmente, no primeiro ano, vai ser de 100 a 150 empregos diretos, em torno de 500 indiretos. Depois, no segundo ano, é em torno de 250 a 300 direto, em torno de 600 indiretos. E a gente fez um compromisso com o nosso prefeito, que nós vamos pegar primeiro em toda a região aqui, aqui, Cachoeiro, todo regional. A gente vai tentar não trazer de lugar nenhum, pegar tudo dentro do Estado. A chegada da empresa na região marca um novo momento para o desenvolvimento econômico da região Sul Capixaba. A nova unidade tem como objetivo ampliar a capacidade de produção e distribuição de chapas, bobinas, tubos e perfis de aço, atendendo os setores como metal mecânico, construção civil, automotivo e agroindústria. É assim que nós estamos fazendo, trabalhando com iniciativas concretas, transformando esse terreno aqui que não tinha nenhum objetivo, num polo industrial que vai gerar emprego e vai transformar vidas. Fundamental continuar fazendo isso para ampliar o nível de atividade econômica aqui na região Sul, ampliando as oportunidades aqui para todos os nossos amigos e conterrâneos da região Sul. Desenvolvimento aqui para a região, não é isso, Cláudio? Bem, eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região Sul, espero você.